A casa atingida pelo ônibus pertence ao mestre de obras Fernando Torres, que mora na rua 27 na comunidade Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Além dele, nela residem a esposa e a filha do casal. Como um milagre, ninguém estava no imóvel no momento do acidente. A gente tinha acabado de sair, né? A gente tinha um evento de uma igreja ali na Cidade Nova e a gente recebeu a ligação meio do caminho e a gente voltou. É que o ônibus tinha batido aqui em casa e chegamos aqui e estava escorado aí, né? Agora o senhor, como mestre de obras, de forma estratégica, já botou essa coluna reforçada aqui também, né? Justamente, justamente. Assim eu coloquei, não a goirando, né? Mas a gente tem que prever, assim, prevenir, né? Este vizinho de seu Fernando viu toda a ação. Mas segundo o condutor, ele vinha descendo, estava chovendo, né? O bicho estava molhado e ele acabou perdendo o controle, né? Pisou no freio, a roda trava, né? E aí, ao invés dele soltar o freio, ele segurou, né? Aí o carro derrapa, né? E aí acabou colidindo com a casa, o canto da casa, né? Os moradores disseram que é comum haver acidentes nessa ladeira. Exatamente pelo fato de ela ser bastante íngreme, é comum eles perderem o controle nesse trecho da pista. E foi o que aconteceu. Esse ônibus perdeu o controle aqui, nesse trecho, bateu no meio fio e só parou ali no canto daquela casa, onde tem uma coluna que sustentou todo o peso do ônibus e todas as pessoas que estavam dentro. Esse vídeo, gravado por um popular, mostra o coletivo minutos após a colisão. É possível ver os passageiros ainda em desespero. Com o impacto, um deles chegou a deslocar o ombro e precisou ser encaminhado ao hospital pelo SAMU. É muito arriscado aqui. Tanto o carro grande como o carro pequeno. Já desceu, já bateu outros carros aí, um caminhão da Coca-Cola, um caminhão de gás. Só que, graças a Deus, ainda não foi nenhum dano maior, né? Só mesmo material e pequeno, né? Pequeno. Mas é bem complicado aqui a ladeira e é rota de ônibus, né? Os ônibus sobem e descem aqui direto. Dia de chuva pior, né? Com certeza. Os responsáveis pela empresa estiveram no local para fazer o levantamento dos prejuízos. Dessa vez, foi apenas danos materiais. Tipo assim, não é só eu que corro risco aqui nessa rua. Todos os moradores correm risco, né? E principalmente quando chove, que fica liso a rua, né? Aí o perigo é maior.